Olá pessoal, meu nome é Carlos Maia, sou responsável pela área de marketing digital aqui dos classificados Skylink e nesse vídeo eu vou estar batendo um papo com vocês aí sobre como criar anúncios relevantes, anúncios que apareçam nas primeiras posições não só aqui no site como também do Google, Bing e outros mecanismos de pesquisa. Vai ser um papo bem rápido e objetivo que vai fazer toda a diferença aí da quantidade de acesso que você vai ter no seu anúncio. Bom, para que seu anúncio tenha sucesso ele precisa ser visto por uma quantidade muito grande de pessoas e para ser visto por uma quantidade muito grande de pessoas ele precisa aparecer ali pelo menos nas 5 primeiras posições das categorias relevantes. Se você está querendo vender uma máquina de açafrango usada, seu anúncio precisa aparecer na categoria de máquina de açafrango usada e também categoria de máquinas usadas e outras categorias que falam sobre máquinas, porque às vezes as pessoas estão navegando ali em uma página que fala sobre, por exemplo, uma máquina de sorvete e acaba se interessando pelo seu anúncio. Além disso, seu anúncio também precisa aparecer nas pesquisas feitas pelo usuário diretamente nos campos de busca, naquelas caixinhas de busca que o usuário vai ali e digita o que ele está querendo e seu anúncio precisa aparecer naquela listagem que vem logo abaixo. O que vai determinar quais categorias do seu anúncio vai aparecer é o título do seu anúncio. Os classificados Skylink têm um algoritmo que determina em quais e em quantas categorias do seu anúncio vai aparecer. Você não precisa, diferente de outros sites, ficar se preocupando durante o cadastro, ficar marcando categorias. Não. Nós vamos cuidar disso para você. Você só precisa se preocupar com o título do seu anúncio. A grande dica sobre como criar um título eficiente para o seu anúncio é você pensar em como você pesquisaria por esse produto ou por esse serviço no Google. Sendo assim, imagine que se você estivesse querendo comprar um carrinho de cachorro quente usado. Você provavelmente iria no Google e digitar ali lá, carrinho de cachorro quente usado. Ou ainda, carrinho de cachorro usado em São Paulo. Ou ainda, carrinho de cachorro quente usado à venda. O que você provavelmente não pesquisaria era carrinho de cachorro quente lindo. Ou carrinho de cachorro quente... Ou monte... Ou é... Monte... Um negócio de vender cachorro quente. Não. Se você estiver postando um anúncio de serviços, evite criar títulos como... Pedro Gessero ou João Henrique Marcenaria. Não. O título do anúncio deve especificar o tipo de serviço que você faz. E não o nome do seu negócio. O nome do seu negócio você pode colocar na descrição do anúncio. Bons exemplos de títulos de anúncios de serviços são... Gessera em Porto Alegre. Instalação de exaustor. Pintor de área externa. Conserto de geladeira. Limpeza de ar-condicionado. O nome da empresa, telefone e detalhes. Tudo na descrição do anúncio. Então tenha em mente o seguinte. O título do seu anúncio deve levar em consideração a forma como as pessoas vão pesquisar por esse produto ou serviço no Google. Evite adjetivos como lindos, muito bonitos, etc. Esses adjetivos e detalhes sobre o seu produto devem vir na descrição do produto. Existem basicamente duas formas de uma pessoa encontrar o seu anúncio no site Scalink. Uma é navegando dentro do próprio site. A outra é fazendo uma pesquisa no Google. Basicamente a pessoa vai lá no Google, pesquisa por algum produto ou algum serviço. E seu anúncio vai ser listado. A pessoa clica lá no link do seu anúncio. E é direcionado ali diretamente para a página do seu anúncio. Apesar da descrição do anúncio não ser muito relevante para o ranqueamento dentro do site Scalink, ela é muito importante para o ranqueamento no Google. Ou seja, o Google na hora de verificar a relevância do seu anúncio, ele vai levar em consideração o título e também a descrição do seu anúncio. De uma forma simples, nós podemos dizer que o Google considera a descrição do seu anúncio como um complemento do título na hora de determinar a relevância desse anúncio. O título continua sendo a parte mais importante, mas as palavras-chave contidas ali dentro da descrição do anúncio vai fazer muita diferença no posicionamento do seu anúncio no Google. Então quando você estiver escrevendo a descrição do seu anúncio, coloque o máximo de palavras-chave ali distribuídas dentro da descrição. Para dar um exemplo aqui de um bom anúncio, imagina uma pessoa que esteja vendendo uma bicicleta de mountain bike. Um bom exemplo de título seria Bicicleta de mountain bike usada. Na descrição, Vendo uma bicicleta de mountain bike usada. Marca? Calói. Modelo? Supercross. Preço? Tanto. E depois de botar essas informações básicas, um pequeno texto, É a bicicleta de mountain bike supercross da marca tal. É ideal para quem gosta de andar em montanhas e blá 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 blá. Você escreve, mas também não escreve anúncios muito grandes. Resuma o seu anúncio. É muito importante também para o seu anúncio ter sucesso que você coloque imagens de boa qualidade no seu anúncio. Isso é fundamental. Vou dar algumas dicas aqui para que o seu anúncio apareça ali nas primeiras posições do Google. Primeiro, compartilhe o seu anúncio no Facebook. Para compartilhar o seu anúncio do Skylink, seja no Facebook ou em qualquer rede social, Basta você copiar o link do seu anúncio e colocar lá no Facebook ou em qualquer outra rede social. Segundo, se você tiver um site, um blog, um canal do YouTube, coloque o link para o seu anúncio nesse site ou nesse blog. Quanto mais links externos, sejam em sites, em blogs, no YouTube, estiverem apontando para o seu anúncio, mais relevante o seu anúncio vai ser para o Google. E com isso, ficar nas primeiras... muito provavelmente vai subir para as primeiras posições. Terceiro, peça para os seus amigos, parentes, conhecidos, todo mundo acessar o seu anúncio. Passe o link para eles e peça para eles acessarem, preferencialmente através do Google Chrome. É muito importante que seja através do Google Chrome, porque o Google monitora aí as atividades que acontecem nesse navegador que é do próprio Google. Quarto, não altere o título e a descrição do seu anúncio. Se o seu anúncio já tem um tempo, já está indexado no Google, se você for lá e alterar o título ou alterar a descrição, pode ser que o seu anúncio perca posições. Então, se for o caso, crie um novo anúncio, mas esses anúncios... não fique mexendo nos seus anúncios. Quinto, não crie anúncios repetidos, conteúdo duplicado. O Google não gosta de conteúdo duplicado. Então, se caso você ache necessário criar mais de um anúncio sobre o mesmo tema, crie anúncios bem distintos, com palavras distintas, títulos distintos, descrições distintas e imagens diferentes também. Mas evite criar realmente conteúdo duplicado. Sexto, responda todas as perguntas que foram feitas na página do seu anúncio. As próprias perguntas tornam o seu anúncio mais elevante, porque gera mais conteúdo dentro do seu anúncio. Fora isso, também passa mais confiança e você pode conseguir mais clientes ou realizar mais vendas. Sétimo, considere promover seu anúncio aqui no Skylink. Quando você promove o seu anúncio, o seu anúncio fica alguns dias na primeira página do Skylink. A primeira página do Skylink é a página que tem o PageRank mais alto. Então, além do seu anúncio ser indexado mais rapidamente pelo Google, o Google também pode interpretar que o seu anúncio é mais relevante, é mais importante, justamente por aparecer na primeira página do site. Então, eu não vou me aprofundar muito aqui sobre como promover anúncios, as vantagens de promover anúncios, mas aqui no canal ou aqui no painel de controle aqui do site, você encontra vídeos aí falando de por que promover o seu anúncio, principalmente se você é um prestador de serviço ou vende produtos constantemente pela internet. promover um anúncio pode ser uma oportunidade muito boa para você. Pode ajudar muito, não só você ter mais visibilidade dentro do site, como também alcançar melhores posições no Google. Bom, pessoal, como eu falei, esse vídeo aqui tem a intenção de ser bem objetivo. Eu espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida de como criar anúncios eficientes, relevantes, entre em contato com a gente aí através da página de contato, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.